Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rusty! Da 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 Bom galera, estamos aqui em mais um episódio de Rusty E é o seguinte, hoje nós estamos... O que é isso aqui, Jean? Onde que a gente tá? Isso aqui é um centro espacial de pouso de cabras Cadê as cabras? Estão caindo? Não, ainda não tá pronto, Cris Tem que cair primeiro Com a cabra do... Bom, ó, a gente resolveu fazer uma arena Daora aqui pra gente, né Cris? Vamos ver se vai dar tudo certo É, vamos ver se vai dar tudo certo A gente tava aí acompanhando o servidor Vendo aí o que o pessoal tem pedido e tal A gente fez alguns ajustes, inclusive Deve tá funcionando ou deve funcionar Vamos ver, né? A gente tirou lá O pessoal pediu bastante pra gente tirar o Decay Então a gente tirou o Decay E agora a gente vai colocar Essa arena E, bom, a gente espera que ela funcione Vamos começar aqui a continuar a construir aqui, né? Você vai pra esse lado e vai pro outro, então Beleza Depois a gente faz mais um andar de pilar também Pra fazer dois de parede Ou será que não vai ser necessário? Sim, vamos ver Vamos continuar aqui Vamos ver no que que dá Então vamos explicando aqui mais ou menos Como é que vai funcionar Bom, praticamente é o seguinte, tá? Se você não conhece Eu também não conheço Então vamos conhecer junto Agora se você conhece Então você já deve saber O que que vai acontecer aqui A gente vai colocar um sistema aqui no servidor Na verdade já tá, né? Vamos ver se vai funcionar Onde vai ser possível você entrar num minigame Isso mesmo Você vai entrar no servidor Vai jogar normalmente Do jeito que você tá jogando Mas você vai ter a opção de participar de um minigame Aí de um PVP dentro da arena Então provavelmente vão ser 5 contra 5 Ou 6 contra 6 A gente vai definir depois direitinho E você vai nascer de um lado da arena E o outro time vai nascer do outro lado Então vocês vão competir aqui Para ver quem mata mais aí Quem morre menos Quem ganha, quem perde Quem ganha, quem perde É basicamente como você joga aí Um FPS aí É tradicional Como o COD e tal Só que no final Você vai ser teleportado Para onde você escolheu iniciar a arena Acredito que eu Deu tudo certo, né, Gê? Sim Balança a cabecinha Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, Cris Tenha fé A gente não sabe se é isso mesmo A gente espera que seja A gente não sabe se vai dar certo, ok? Podem acontecer bugs Não se desespere, ok? Fique tranquilo Que tudo vai dar certo A gente vai estar monitorando Se não der certo A gente tira Mas a gente espera que vá dar certo Então você vai poder Se teleportar para cá, ok? Você vai entrar numa fila de espera E assim que estiver O time formado Vai teleportar para cá E aí no final da partida Caso o seu time seja o ganhador Provavelmente vai ter um prêmio Para você aí Dividido por time Eu não sei como é que é A gente vai descobrir juntos aí Em breve, né, Gê? É isso aí E... E bom O que mais, Gê? O que a gente vai fazer agora? Ó, agora a gente tem que... Os spaw Ok, como é que eles vão ser? Vai nascer dois times Um de cá e outro de lá Ok Então... Você acha que 4x4 Você acha que é... 2x2 é suficiente para fazer Esse spaw? É, eu acho que... Ou faz uma fileira inteira dessa? Não, eu acho que só Só um cantinho pequeno está bom, né? Só um cantinho, né? Vamos fazer 2x3 para garantir Porque ela está falando Que precisa ter um espaço Grandinho Então vai Então, ó A gente faz assim, ó Desse lado de cá E do outro lado de lá Paralelo a esse Ok Então vamos acompanhar aqui A construção do Jean E enquanto isso Eu vou tomar um refrigerante de avó Tomar um refrigerante de avó Tu vagabundo Coloca a parede aí Vai ser parede, então? Eu acho que sim Aí agora eu não sei Que tipo Quando você entrar dentro da arena Aí eu não sei se O povo só fica aqui dentro esperando E quando começa Se é teleportado para fora Eu não sei, cara Colocar uma porta Eu acho que Eu acho que para garantir Era bom a gente colocar aquele Window, hein? Acho que para colocar a porta Tem certeza? Window Não sei Vai, vamos colocar Vamos colocar o Window também Isso aí depois a gente vai ter que Decidir certinho A hora que a gente estiver testando Isso aqui não dá para saber ainda não Então Só vamos decidir Onde que vai ser o Os spawns primeiro então, Cris Vamos lá do outro lado Então vamos do outro lado Bom, então Daquele lado ali A gente vai ver direitinho Como é que vai ser E vai nascer um time ali Agora eu acho que a porta Eu acho que não Não vai abrir a porta Será? Não sei, hein? Vamos, vamos Isso aí a gente tem que descobrir Depois também É, a gente não pesquisou Isso ainda, entendeu? Então você está tendo a oportunidade De conhecer aqui Como ela está sendo feita Aí do zero, né? Todo qualquer tipo de De bug que der Fique tranquilo A gente vai tentar corrigir E vai ver também Junto aí Ao desenvolvedor desse plugin Ver se é possível Como é que está E tal A gente deu uma olhada já Parece que vai funcionar Espera O pessoal lá fala que funciona, né? O pessoal fala que funciona Então, espera aí Como é que você quer fazer Essa aqui, Jean? Vai ter um segundo andar agora? Como é que vai fazer? Sim O segundo andar tem que ter Para a gente dar uma olhada, né? Nos outros, Cris Não, não O segundo andar Para a movimentação também ou não? Para a movimentação dentro? Eu estava pensando aqui o seguinte E se a gente fizer o spawn em cima? Em cima? Será que funciona? É, pode ser Porque aí a gente coloca uma escada aqui no canto Assim, você está falando? Quer ver? Cadê? Ah, tem que colocar um pilar Coloca um pilar Aí coloca uma escada aqui E aqui em cima fica o seling Isso Sim, pode ser também Pode ser o seling Porque aí pode botar Janela para ficar olhando Janela e com window Aquelas barras, sabe? Sim, aquela barra lá Window bar, né? Isso Sim, pode ser Boa ideia Porque aí os caras nascem lá em cima Você tem o window bar aí? Eu tenho Aí os caras nascem lá em cima Ahn... E mesmo que esteja aberto Deixa aberto Acho que é melhor deixar aberto Que aí acho que vai Deve funcionar Sim Então já coloca aí Em cima as janelas Deixa eu ver Cadê? Eu tenho aqui Põe o seling aí, vagabundo Ah, esse tem o seling Coloca lá o seling, Cris Pô Tem que colocar um pilar aqui no meio também Deixa eu botar o seling aqui, então Vai, coloquei o seling Você quer ver? Vamos ver Ó, colocou mesmo, vagabundo Ok Já está o seling aqui Então vamos botar aqui Bom, lá de fora não precisa olhar lá de fora, né? Então Sim Então, beleza Lá de fora está sossegado Aí depois a gente replica isso aqui lá do outro lado Para ficar igual Então, as janelas só precisam ser Olhando para... Para dentro Para dentro, né? Sim Então tudo que for dentro da arena tem uma janela Essa aqui é dentro da arena E aí fica desse jeito, né? Não, botei errado Isso é a porta Isso é a porta Eu não tenho esse bagulho Você não me deu, vagabundo Tem não? Não Então calma aí que eu te dou Toma aqui, ó Da metade Então dormei Tomei Ai, acho que eu não tenho mesmo Vamos ver Agora eu tenho Agora eu sei que eu tenho Agora eu tenho Então vamos botar aqui o correto Vamos botar aqui Vou fechar aqui com um porta então Do lado de fora Porta não Já é parede Sim Que for fora da arena Para quem fica pulo Agora vamos botar as barrinhas aqui Ah... Tá E aí já dá para dar uma olhada na arena Antes de começar o jogo, né? Exatamente Bom, então isso aqui Tudo funcionando Essa arena vai ser indestrutível Tá? Então não vai ter como você destruir essa arena Então, normalmente que você teleportar aqui Você vai estar seguro Entre aspas, né? Segura até começar o jogo, eu acho Segura até começar o jogo E conta coisas lá de fora Agora aqui de dentro Beleza Agora você tem que botar o seling aqui em cima, Jean O seling? Seling Os pilares aqui para botar o seling Ah, vai colocar aqui também então? Sim Botar já em cima Ou vai deixar aberto Vai fechar Sim, vamos fechar, vamos fechar Fica legal, né? Sim Vai ficar dark aqui Vai ficar dark? Vai ser o campo de concentração aqui Ó, tá ficando da hora, velho Sim, aí o cara nasce aqui Tantã Vou tocar tiro aqui Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ou já ruxar aqui, descer E base B2, pá B2, B2 B1 É Ó, deixa eu ver de fora Como é que tá ficando Ó Da hora, velho Sim Que maneiro Beleza, então vamos Vamos fazer outra base lá Igual essa aqui Tá bom E no meio Depois a gente pode fazer Algumas barreiras Sim, né? No meio a gente vai fazer as barreiras Agora vamos fazer Só pra gente dar uma noção aqui Vamos construir a A outra base aqui A base CT A base TR Deixa eu remover isso aqui Removeu Lá embaixo não tem nada, né? Então segura isso É, Jean, já aproveita aí Põe de dia aí Que já tá ficando muito escuro Beleza O pessoal tá falando Caramba, como é que tá amanhecendo? Como é que tá amanhecendo? Então só vou fechar Deixa essa aqui aberta ainda Pra gente poder entrar E sair da arena de boa Beleza Então tá Embaixo não tem nada É só a escada Sim Tem pilar aí? Coloca pilar aí no meio Não, eu não tenho pilar Tem não? Quer dizer, eu tenho? Tenho pilar, mas põe você aí Eu prefiro que você põe Coloquei Põe a escada lá Escada, cadê? Escadas Pronto Aí, ó Tá idêntico, não tá? De lá? Sim Agora Vou colocar os pilar aqui em cima E pode colocar o seling aí, Cris Vai botar o seling? Sim, pode Pode colocar sem medo Sem dó, sem piedade Aqui também deu Então vou botar o seling aqui Aqui E aqui Agora vamos pro segundo ano Esse buraco aqui não vai ter não Depois a gente tá pra ele Que buraco? Ah tá, esse buraco aqui não vai ter Aqui é só pra gente Pra gente sair ali Pra gente dar uma olhada por fora Bater umas fotos Então beleza Então aqui Vamos botar as janelinhas Coloca a janela aí Que eu tô colocando As paredes aqui atrás Janelinha Pô, caramba Botou esse cabeção na minha frente aí? Não coloquei cabeção nenhum aqui não Imaginação sua, Cris E janelinha aqui E agora vamos de novo botar Dá pra pular Tem que colocar as barras mesmo Como é isso de barra aí? Olha lá do outro lado, véi Que da hora, véi Eu tô gostando disso aqui, Cris Vamos ver Ah, eu vou querer brincar nesse negócio também Eu também Vou dar um tiro nos outros aqui, véi Quero nem saber Vai tá batendo, tiro, tiro Ó lá, lá Tá, 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 tá Ó, e nem dá pra ver as barras daqui, cara Pelo menos não na minha configuração aqui Eu não consigo ver É, dá pra ver, mas bem de longe Dá, dá, dá pra ver sim Parece que não dá pra ver É, eu não tô vendo nada não Tá A gente vai precisar também Então eu tô vendo aqui Por exemplo É Coloca o selinho em cima A gente vai ter que Ah, sim Tem, falta o selinho Pra impossibilitar que o cara Dá uma olhada aí pra você entender o que eu tô falando Já ficou olhando pra outra base Pra impossibilitar que o cara daqui Ele acerte o cara que tá descendo a escada lá, né Senão também fica muito apelão, né Sim, a gente tem que fazer Botar as barreiras ali pra que tape essa Essa Sim, eu já tive Já sei como é que vai fazer isso É só fazer uma parede no meio Quer ver? Vem comigo Uma parede bem alta? Sim Não precisa ser bem alta Só um de altura Faz uma linha de pilar aqui no meio, quer ver? Faz aí, vamos ver se vai funcionar Calma aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set A gente tem que descobrir onde que é o meio, Cris Me ajuda a descobrir onde que é o meio? Deixa eu ver Tem um, dois Um, dois, três, quatro, cinco Tem seis Um, dois, três, quatro Aqui, né? Não sei, você tá dizendo? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Põe um pilar aí, a gente conta Um, dois, três, quatro Sim, se não for, vai ser o meio aqui, vai Pronto Sim, vai favorecer um lado, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro Cinco Você tá contando até onde? Eu tô contando só até aqui, o pilar aqui, ó Até esse pilar aqui? Até essa linha aqui Sim, então é um, dois É, tá faltando um Peraí Um, caramba Tá difícil de contar isso, Cris, eu tô ficando tonto Eu tô tonto também, como é que eu contei? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete É, aquele lado de lá tá com um Um, dois, três, quatro Cinco, seis É O lado de lá, o lado de lá tá maior Pra equilibrar tem que colocar um pilar aqui, né? Desse jeito Sim Então esse aqui é o meio Hum, tô manjando, tô manjando Vai lá Sim Então agora aqui assim, ó A gente enche de pilar Que aí já vira tipo umas barreirinhas também Aí em cima A gente coloca uma parede Que é pra colocar parede aí se tiver Parede? Em cima? Sim Ah, tá Que aí já Já impede dos caras atirarem no Do outro lado Entendeu? Hum, vamos ver se tá funcionando Aí pô, né que eu vou lá Vou dar uma checada lá Dá uma checada aí Vou fazer de cá também Ai, que susto Funcionar? Eu acho que vai funcionar Não, ainda acerta Ainda acerta? Sim, o cara vai acertar lá embaixo Não, não posicione só Não, embaixo Mas os caras vão ficar em cima, não vai não? Não, mas se você Se você Ó, olha só O que eu quis dizer é o seguinte Começou a partida O cara vai ter que descer a escada Sim Aí o outro time pode optar Ficar lá Só atirando lá embaixo Ah, tá Saquei Aí ninguém desce Entendeu? Então pra isso A gente vai ter que Vai ter que talvez fechar É aqui embaixo Ou alguma coisa É Na parte da Aqui assim, ó Vou botar um Uma window aqui Acho que é melhor, viu? Vamos ver aqui, ó Não, mas aí o povo vai ficar Camperando aqui dentro também Ah, mas tudo bem Camperar faz parte Agora O cara não pode nem descer É fogo, né, cara? É que eu tava pensando em Atirar os de cima Atirando os de cima de lá Por isso que eu tava falando Essa parede em cima Mesmo assim Não dá pra alcançar Vem aqui ver Pra você ver Então tá Deixa eu ver Não dá Entendeu? Ó, o cara tem visão total Da escada Sim, da escada Não dá nem tempo Do cara correr pra uma barreira Vai tomar tiro aqui Sim, mas visão De quem tá lá em cima Não tem Sim, mas a visão De quem tá lá em cima Tudo bem É pra fazer O cara tem que sair mesmo Essa parede aí Não dá certo não Porque aí Tem que forçar o cara A descer Sim Então a gente vai ter que fazer Algumas barreiras Mas também não pode deixar Na frente É Sim, vai ter que fazer Umas barreiras aqui assim Ó, Cris, ó A gente coloca O espelar aqui assim Aí faz uma barreira Do outro lado faz a barreira também Criar tipo uns nichozinho No meio da arena Sim, sim Uma parede aqui Outro lado não Uma parede aqui Pro cara poder correr Pro próximo bagulho E dar tiro Então vai remover Essas coisas aqui em cima? Sim, pode remover Vai, remove Vamos remover esse treco Que isso? Olha lá Só no tiro Só no tiro, velho Que isso Bom, galera Então esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aí o seu gostei Deixa aí o seu comentário Seu favorito Se você não é inscrito Nosso canal Se inscreva O IP do servidor Tá aí na descrição Vamos ver se a gente consegue Fazer ele ficar pronto Hoje ou amanhã Se tudo der certo Se tudo der certo A gente volta depois E avisa vocês Então aí Até a próxima Tchau Tchau Tchau